A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ninguém pode adivinhar o futuro. É do passado que eu tenho medo. Junaína! Junaína! Nós somos o movimento revolucionário da ação democrática. Vamos atacar e comer nossos inimigos. Eles estão passando a superfície do teto. Atira no mesmo quadrante. Junaína! Cada segundo ao seu lado é uma eternidade. Mesmo sem perceber, todo dia a gente está lutando por alguma coisa.